Gente, vem aí! O Festival CIE da Diversidade. E hoje vamos ter um bate-papo com a idealizadora desse projeto incrível. Vem comigo, é o CIE Update que começa agora. Fala galera do CIE Update, sou o Gleison Andrade. Tá, e agora vocês devem estar se perguntando, o que essa pessoa vibrante, cheia de energia está fazendo aqui no Update? Calma, vou me apresentar. Sou psicólogo, pedagogo e atuo no CIE como instrutor de aprendizagem no programa Jovem Aprendiz. E hoje é a minha vez de apresentar essa série especial no mês do orgulho LGBTQIA+. Nessa sigla linda, sou a letrinha G, sou homossexual e luto sempre contra estereótipos e preconceitos. Acredito que a informação é nossa maior aliada na luta contra as atitudes discriminatórias em nossa sociedade. E por falar a informação, isso é o que não falta aqui no CIE. Então, se liga! Nos dias 21 e 22 de agosto, vai rolar o Festival CIE da Diversidade. Vai ser um evento online gratuito, cheio de painéis sobre as diversas manifestações da diversidade. Hoje vamos falar com a Cristina Carvalho Pinto, a idealizadora desse projeto fantástico que está, ó, bafónico. Vamos para a entrevista! Oi, Cristina! Seja bem-vinda! Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Na sua visão, qual a importância de se exaltar a diversidade hoje? Ô, Gleison, prazer enorme estar aqui com você e com os amigos todos que vão estar nos assistindo. Essa pergunta é tão importante, né, Gleison, porque não por acaso o CIE abraçou para valer mesmo de verdade a causa da diversidade e, como sabemos, não é de hoje, não é há muito tempo. E agora, mais que nunca, através da proximidade do Festival CIE da Diversidade, que vai acontecer em agosto. E por que é tão importante abraçar a diversidade? Por que parece que, de repente, todo mundo está acordando para essa clareza de que sem diversidade não há vida? Porque, de fato, Gleison, a vida é plural. Se a gente nega a diversidade, se a gente fecha os olhos para a evidência de que somos todos diversos, todos nós, e que esta grande diversidade é que faz a beleza do viver, porque nos ajuda a aprender mais uns com os outros, se a gente não vai para este lado, nós não temos como aceitar a vida, Gleison. Abraçar a diversidade é abraçar a evidência da vida, abraçar a pulsação da pluralidade. Se a gente olha ao nosso redor, Gleison, tudo é plural. A natureza é plural, a gastronomia é plural, a cultura é plural, tudo é plural. Então, é até triste, de certa maneira, em pleno século XXI, o ser humano tem que ser, muitas vezes, chacoalhado e despertado para essa evidência. Mas nós estamos aqui para isso. Exatamente, Cristina. E por falar em pluralidade, nós temos o manifesto. Bora mostrar aí para a galera? Rodou produção! Quem é você? Me conta! Como você sabe que o você é você? E não outra pessoa. Pois eu te digo, eu sou você. Eu não sou. Eu sou o que nos une. Eu sou o que nos separa. Eu sou a identidade. A cultura. O caminho. A bifurcação. Eu sou o gênero. A idade. O espírito. E a matéria. Eu sou a cor. O sangue. E a natureza. Eu sou o que excede. Eu sou o que falta. Eu sou, sabe? Eu sou a diversidade. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo. Ao meu festival. Cristina, sabendo então que a vida é carregada de pluralidade, que a diversidade é algo tão natural ao ser humano, por que você acha que ainda há tanta resistência em abraçar a diversidade? Olha, você sabe que essa pergunta, que parece simples, a resposta não é difícil, mas nós temos que remeter a nossa resposta à história da humanidade, não é? Nós temos uma construção histórica com forte predominância da energia masculina. E a energia masculina, agora estou dizendo do masculino. O masculino alfa, hétero, muita testosterona. Essa identidade histórica como predominância, ela tem razões, que eu não vou ficar agora também explicando, e a gente estuda a história e vocês todos também estudam, e a gente sabe que tem origem na quantidade de guerras que o ser humano produziu e produz, e que exigem força bruta. Ela tem origem na história, na história da pré-história, em que o homem saía para caçar e tinha que encarar monstros, animais gigantes. Então criou-se esta ideia de que a força, de que a ação, de que aquilo que funciona é masculino, forte, hétero e de preferência bruto. E o que aconteceu com isso? Nós criamos uma sociedade e criamos corporações e criamos empresas e grupos humanos em que se você não é assim, você não é o macho alfa, entendeu, espirrando testosterona por todos os poros, então você não é aceitável. Então se eu sou o portador de deficiência, por exemplo, não é? Se eu tenho uma deficiência, qualquer que seja, física, então está faltando aquela coisa em mim. Se a minha opção de gênero não é ser macho, alfa, hétero, então algo é entendido como não está de acordo. Se eu sou mulher, aí também não dá, entendeu? Se eu tenho de 60 mais ou atualmente nas corporações, se eu tenho de 50 para cima, já porque também parte-se do princípio que eu não estou naquele vigor, entendeu? Isso tudo é uma fantasia, isso tudo é uma ilusão. A energia de um ser humano, a capacidade, a beleza, o talento, a amorosidade, a fraternidade, a liderança, tudo, tudo o que constrói o novo, o capaz, o forte, vem deste amálgama de tantas diferenças. Quando se somam, criam um novo uno, um uno mais completo, o uno que Deus pôs no mundo. Então, a resistência vem dessa história, é uma história viciada, e essa história cria mutilações contínuas em todos os envolvidos, incluindo no chamado macho alfa, que é criado para não expressar o seu sentimento, a sua vulnerabilidade, a sua capacidade de ser amoroso e terno. Esta é uma mutilação que ele também sofre. Ninguém sai ileso. Por isso, nós precisamos construir uma nova sociedade. Perfeito, Cristina. E nós vemos ainda, né, hoje, embora esse assunto seja bastante disseminado, o quanto que algumas pessoas querem colocar as outras em moldes, né? É como se a gente quisesse criar uma sociedade una, única, sendo que, na verdade, ela é plural. Com certeza, com certeza. É só aí que está a beleza. É só aí. Imagine todos nós idênticos, não é? Todos vestidinhos de cinza, com o mesmo modelito, com a mesma cor de cabelo, com a mesma mente, com as mesmas opções, todos com a mesma idade para sempre. Todos. É... Já não precisa dizer que nós não seríamos mais vida. Nós seríamos uma linha de produção. Só isso. Perfeito, perfeito, Cristina. E olha, a nossa entrevista está quase acabando. E eu tenho certeza que depois desse bate-papo, a galera deve estar hiper curiosa. Dá para você revelar para a gente alguns dos convidados já confirmados para o festival? Nossa, gente, o festival, eu estou tão animada com esse festival, e eu me sinto tão honrada pelo fato do CIE ter me convidado para me envolver com esse tema tão genial, tão importante. E nós vamos ter 14 temas, gente. 14. Vai ser genial. E para esses 14, não vai dar tempo da gente falar de muita coisa, mas, por exemplo, sabe quem vai fazer a abertura? Após, claro, o presidente do CIE, Humberto Casagrande, vai fazer a grande abertura. E qual vai ser a primeira palestra? Nada menos do que Roberto Chiniachiki. Esse grande escritor. Este homem, que ao mesmo tempo é, só para vocês terem uma ideia, ele é psiquiatra, ele é administrador de empresas, ele tem doutorado, professor da USP, e é um dos maiores escritores brasileiros, um dos maiores escritores de livros que fazem com que o ser humano tenha prazer de existir. Ele abre portais para a consciência humana. Ele vai dar a primeira palestra. E a mestra de cerimônias? A mestra de cerimônias vai ser nada menos do que a famosa e maravilhosa jornalista Flávia Sintra, das organizações Globo. Ela vai ser, ela que, você veja, é uma pessoa que a gente poderia dizer, é uma pessoa com deficiência, porque ela é cadeirante. Mas qual é a deficiência dela? Nada. Uma jornalista de primeira, uma mulher maravilhosa, jovem, incrível, vai ser a mestra de cerimônias. Nós vamos ter a Raquel Maia, grande executiva, uma mulher que dirigiu várias multinacionais, inclusive multinacionais na área do luxo, tendo nascida numa comunidade, entendeu? Com grande dificuldade, com grande vulnerabilidade social. Ela é mulher, ela é negra, ela é brilhante, ela é Raquel Maia, vai estar conosco. E o Ailton Krenak, nem todo mundo conhece o Ailton Krenak, que também tem livros e tal. Eu tive um privilégio incrível de conhecer, e até trabalhei para um projeto de comunicação das nações indígenas. Ele é um grande representante da essência do Brasil, os povos indígenas. Um homem brilhantíssimo, que vai nos falar exatamente sobre essa questão da nossa raiz. Então, da pluralidade cultural, por exemplo. Então, olha, gente, de 20, dias 20 e 21 de agosto, nós vamos estar plugados, e vai ter um super show de encerramento, mas isso é surpresa. Cristina, esse festival, então, vai estar um arraso, vai ser, ó, bafônico, como diz a galera, né? Ó, então, aguardem aí. E para a gente finalizar, você poderia deixar uma mensagem para os jovens nesse mês do orgulho LGBTQIA+. Com certeza, queridíssimos, queridíssimas, queridíssimes. Eu tenho, desde a minha história inteira, eu acompanhei o sofrimento de pessoas íntimas minhas no universo LGBTQIA+. Eu acompanhei, de muitas formas, desde que eu era criança na escola. E isso me trouxe uma grande apreciação pelo mundo LGBTQIA+. Eu criei três filhos, dois homens, uma mulher, e o tempo todo foram criados para ter amigos LGBTQIA+, fosse ou não fosse a opção de gêneros deles. Eu nunca fiz esse questionamento. E eles todos, eles fizeram opções, hétero, mas sempre desenvolveram grandes amizades. A minha casa sempre foi e sempre será um universo para seres humanos e não para preconceitos. E eu acredito que o ativismo LGBTQIA+, está ajudando a humanidade a perceber a riqueza de sermos tantos. A riqueza de podermos ser tantos. E a necessidade de abraçarmos tantos quanto formos. Não podemos ter nem preconceito a héteros, porque também existe, às vezes acontece. Mas não podemos ter preconceito de nenhuma natureza. Eu, essa semana, descobri, tem um dos meus amigos que ele me contou, Cris, eu sou fluido. Eu confesso a vocês, eu não sabia como é o gênero fluido. Eu perguntei para ele e fiquei completamente fascinada. E abracei muito este meu amado amigo. Ele vai estar conosco, inclusive, no Festival da Diversidade. Ele vai estar conosco em uma área chamada Novas Tribos, Novos Jeitos de Viver. Uma maravilha, o André. E ele me contou dos sofrimentos que ele passou e passa. Puxa, gente, por quê? A minha pergunta que fica é assim, por quê? O que o ser humano ganha é de ser tão pequeno? Mas sejamos grandes e nos abracemos. Que maravilha, que linda mensagem, Cristina. Esperamos que todos se sintam abraçados, se sintam confortados por essa mensagem deixada aí. E, Cristina, obrigado de novo pela conversa, obrigado por tudo. Eu que agradeço. enorme alegria estar com vocês. Tenham um dia ou uma noite maravilhosa. Legal, né? Se você curtiu e já está ansioso, ansiosa ou ansioso para o festival, se liga. Acesse já o site bit. bit.ly barra festival tracinho da tracinho diversidade. Quase todo dia tem novidade por lá. E antes de me despedir de vocês, vou deixar aqui a nossa homenagem do mês do orgulho LGBTQIA+. chamamos colegas do CIE que compõem todo esse arco-íris de amor para gravar o depoimento sobre suas vidas e conquistas. Roda a produção! Oi, gente. Eu sou a Joana. Eu tenho 21 anos e eu me considero bi. Hoje eu vim falar da importância do mês do orgulho LGBTQIA+. E também de representar a Siga no CIE. Bom, eu penso que desde que o mundo é mundo e a gente é a gente, mostramos ser diversos e plurais. Ou seja, sempre tivemos pessoas diferentes umas às outras e únicas também. Porque plural é ser único, né? Então, acho que toda forma de amor sempre existiu. Mas o ser humano, né? Ele ainda não... A sociedade, ela ainda não enxerga muito bem pessoas assim como eu, assim como quem está na sigla, né? Essas pessoas não são enxergadas pela sociedade como normais ou como algo natural, sabe? Como... Porque muitas vezes uma religião ou uma cultura dita que... Dita umas regras de orientação sexual ou de como amar ou mesmo forçam você, forçam a pessoa que está nesse meio a ser uma pessoa que ela não é. Enfim, isso também acontece há muito tempo, né? Então, não só a sigla que representa o movimento político e social pela igualdade, respeito e a diversidade, né? Mas o orgulho de ser quem você é em meio ou a sociedade não define se você é capaz ou não de exercer um cargo ou uma função ou um lugar, né? De estar em um lugar. É muito mais do que isso. A sua pluralidade, ela pode trazer uma visão diferente e até mesmo inovadora para algum lugar que você vai trabalhar, vai exercer um papel. E no CIE, a gente tem um ambiente seguro onde independente de eu amar alguém ou não, a minha orientação sexual, eu posso exercer o meu papel com orgulho de ser eu mesma, de ser única mas também diversa e trazer o meu melhor independente de quem eu sou, independente de quem eu gosto, de quem eu sinto atrasão. Então, bora normalizar, né? As nossas relações e a favor com a diversidade. não só de gênero, mas outras também para que essas lutas pelas causas não precisem ocorrer. Assim, tudo... Assim, a gente tem mais tempo para se dedicar ao futuro incluso e diverso. E é isso. Paz, amor e beijos. E acabou, galera. Esse update está acabando. Coraçãozinho daqui. Completem daí. Até a próxima. Beijão! Eu estou entrando aqui como produção e faço até uma observaçãozinha aí. Foi tão bonito esse pós-entrevista que vale um pós-crédito aqui. Pessoal, eu queria falar para vocês que, assim, sou aqui do interior, né? A primeira vez que eu estou nessa plataforma, estou com pessoas assim. Estou muito emocionado de verdade, assim, por essa oportunidade, por estar aqui nesse tema, né? Estou aí, né? Como o André colocou lá, estou aí nessa sigla. Para mim, assim, foi muito difícil também poder contar para a minha família, poder, enfim. mas essa entrevista de hoje para mim funcionou como algo, assim, como um lugar de fala, de visibilidade, né? Eu nunca me imaginei numa situação assim e eu queria agradecer a vocês de coração. Estou muito emocionado mesmo. E muito obrigado. Acho que a gente precisa, né? Levantar essas bandeiras, lutar sempre, né? Pelos nossos ideais e com aquilo que a gente acredita, né? Como a Cristina mesmo disse, né? Há muita intolerância. Não sei se vocês viram aquele caso de Santa Catarina, do jovem de 22 anos que foi estuprado e teve frases tatuadas no corpo dele, frases homofóbicas, né? São coisas que chocam a gente, mas eu acredito que quanto mais a gente falar, quanto mais informação a gente tiver, mais coisas boas, né? E menos preconceito a gente vai ter. Muito obrigado a vocês de coração mesmo. Olha, Gleison, você arrasou, você é encantador, falo de coração, você é muito empático, você é muito carismático e o que eu vou dizer não conforta ninguém, só amplia a necessidade da gente estar juntos, unidos e lutando, né? Historicamente, mulheres, como vocês sabem, foram queimadas, vivas, eternamente, em muitos momentos da história, não foi só na Inquisição, né? Mas na Inquisição de maneira muito feroz. Eu queria que você também soubesse, e o André, a mulher continua sendo queimada viva. Eu atravessei enormes barreiras de fogo. Eu sou uma sobrevivente, porque eu sei que eu vim abrir caminho. Então, nós temos temos que prosseguir. Temos que prosseguir sendo nós mesmos. Sendo nós mesmos. Eu converso muito com minhas amigas, que são líderes também. A gente só tem 3% de mulheres no país que são os CEOs. Olha o absurdo. Com tanto talento, né? É uma loucura. Então, eu converso muito com elas e digo, pelo amor de Deus, não inventem que vocês são homens. não venham falando grosso, não inventem uma postura daquela assertividade do alfa macho, porque nós temos que colorir o mundo. Por isso que o símbolo lógico do movimento LGBTQIA+, é um arco-íris. Nós temos que colorir o mundo com todas as cores, com todas as possibilidades. A mulher, muitas vezes, vai pra uma corporação trabalhar e ela entende que se ela também não se vestir de terno cinza, entendeu? Sapatão. Ela não é assim. Ela gostaria de pôr uma roupa de flores. Põe a cacilva. Entende? Então, nós não podemos ceder. Vocês lembram de índios queimados? Tenho certeza que vocês sabem disso. Aliás, continuam sendo. Vamos lembrar que continuam sendo. Então, tudo que foge a um modelito padrão é rejeitado. Sempre lembrem. É rejeitado porque o padrão é frágil. E porque, se fosse forte, não rejeitaria. É frágil. Tudo que é frágil pode ser rapidamente mudado. Então, muda.